A temporada de um clube de futebol, ela é muito baseada se o time conquista o título, se ele não conquista o título. Clubes do nível do Atlético, né? Não tô falando de, por exemplo, clubes de prateleiras inferiores. E eu acho que o Atlético, ele já até foi um desses clubes que se contentava com classificações, por exemplo, pro América Mineiro, se classificar pra Libertadores da temporada passada e também faz uma campanha que, a qualquer momento, pode entrar numa zona de G9, G8. São temporadas muito acima da média, mas eu prefiro ver a temporada de maneira mais ampla. E uma das grandes histórias, um dos grandes feitos da temporada do Atlético foi ter conseguido a contratação do Vitor Roque pela maneira que foi, baseado ali em todo um imbróglio do jogador com o Cruzeiro e o Atlético aproveita uma situação de mercado, o que mostra que tá extremamente bem assessorado pelos seus dirigentes, principalmente pelo Alexandre Matos. E a resposta é que esse jogador, ele consegue dar. Então, num período tão curto, num prazo muito pequeno. Assim, quando a gente fala de um jogador de 17 anos, a gente imagina que esse cara, ele vai precisar se adaptar, vai passar por todo o processo, porque o nível de disputa era diferente. O Cruzeiro jogava num campeonato mineiro, uma série B ali que ele pega até alguns jogos, e ele passa a jogar os principais campeonatos do Brasil e da América do Sul. Só que o moleque, ele é tão bom, só que o moleque, ele é tão diferente, e assim, não dá pra ignorar o fato dele ser tão novo, que a gente olha esse cenário e a gente fala, pô, surpreende? Surpreende? Eu, pelo menos, não esperava uma importância tão grande do Vitor Roque. Já decidiu o Clássico? Já decidiu o confronto contra o Palmeiras fora de casa? Já decidiu o confronto contra o Atlético Mineiro fora de casa? Olha o nível dos jogos. Já decidiu o jogo contra o Corinthians em casa, sofrendo pênalti? Classificação de Libertadores contra o Estudiantes. A temporada do Vitor Roque, se ele não fizer mais nada, já é muito acima da média. Só que agora a gente tem um sprint final de quase 20 jogos, cerca de 15, 16 ali no Campeonato Brasileiro, mas se Deus quiser, 3 da Libertadores. E a gente não tem mais nenhum impeditivo pra escalar o Vitor Roque. O Vitor Roque não podia jogar a Copa do Brasil por já ter disputado pelo Cruzeiro. Só que se não se machucar ou não for suspenso, o Vitor Roque tá liberado pra jogar todos os jogos dessa reta final. E eu acho que essa sequência vai ser muito importante pro garoto. E é esse o tema do vídeo de hoje. esse momento final de temporada do Atlético e esse momento de final de temporada da principal contratação jovem do futebol brasileiro. Com alguma só. E o Atlético, ele conseguiu se sobressair de um clube grande, de um clube que também é uma SAF, então você imagina uma gestão mais profissional. Mas, a gente foi lá e ó, mandar um salve pra Evolução Pisos, United e KTO, que são os nossos patrocinadores. E a gente vai seguir aqui falando sobre o Vitor Roque, que inclusive, muita gente acha que é cria do Cruzeiro, mas começou nas categorias de base contra o adversário desse final de semana, o América Mineiro. Então, acho que dá pra falar até em relação a uma questão de lei do ex. Pode ser. Seguinte, eu acho que o primeiro ponto a se pensar é o Vitor Roque com 17 anos, ele é a melhor opção pra ser o nosso atacante? Em muitos momentos, a gente já olhou o cenário que o Vitor Roque tava incluído, e a gente viu que não era um cenário positivo pra ele, um cenário de muita bola vindo da defesa, um cenário de muita bola é pra ele disputar pelo alto com os zagueiros de 1.90, e ele não tem essa condição. Se você botar o Vitor Roque pra disputar contra a Conte, se você botar o Vitor Roque pra disputar contra a Maidana, ele não vai pegar uma bola, disputa pelo alto. Então, eu acho que você tem um cara diferente do nível do Vitor Roque. Você tem um cara que se sobressai do nível do Vitor Roque, e você vai proporcionar pra ele um contexto tão desagradável, podemos dizer assim, eu acho que o Atlético ele tá sendo burro, acho que a comissão técnica do Atlético tá sendo burro. O Vitor Roque, ele não precisa de muito. Os gols contra o Atlético Mineiro mostram isso. O Vitor Roque, ele precisa pegar a bola em progressão, progredindo, com o gol na frente dele. O gol que ele faz de fora da área contra o Atlético Mineiro, ele recebe uma bola de costas do Pedrinho, passa por um, humilha o zagueiro, e bate no ângulo. Então, assim, o contexto dele não é o contexto que o Atlético, ele tá incluso. Mas é um contexto simples, que o Atlético, de maneira tranquila, ele pode proporcionar isso. Se o Atlético não puder proporcionar que esse garoto, ele receba a bola de frente pro gol, acho que tem muita coisa errada. Eu sei que é a maneira como o Filipão vê o jogo, eu sei como é a maneira que ele enxerga as situações, evitando correr riscos, mas a gente pode questionar também o Filipão, velho. Confio muito, admiro muito, mas a gente pode questionar o Filipão ao ponto de falar, você não está conseguindo um cenário que potencialize o Vitor Roque. Porque se você tiver esse cenário que potencialize o Vitor Roque, você vai ter uma máquina. Você vai ter um cara que vai te entregar gols, você vai ter um cara que vai te entregar senso de decisão, você vai ter um cara muito diferente no seu sistema ofensivo. E eu acho que qualquer time gostaria de ter um Vitor Roque. Mas não adianta você ter um Vitor Roque e utilizar ele mal, porque o Vitor Roque ele é melhor que o Pablo. Eu, diferente de muitos, não descartaria o Pablo. Eu, diferente de muitos, acho o Pablo um bom jogador. Acho que o Pablo ele é inteligente, acho que o Pablo ele se encaixa ali em vários cenários importantes que vão aparecer ao longo da temporada por ser um atacante mais alto, um atacante que se movimenta bem, ajuda na construção. mas, mas, eu acho que ele pode ser uma alternativa. Ele pode ser um cara que vem do banco de reservas. O próprio Pablo sabe como o Vitor Roque é diferenciado. Vês comemorações de gol do Vitor Roque sempre tem um Pablo ali contra Cuiabá, contra estudiantes. Então assim, o Pablo ele não é maluco, o Pablo ele quer ajudar. E hoje ajudar é reconhecer o óbvio que esse moleque tá na frente, que esse moleque, independente de quem for os pontos, e eu acho que a gente precisa conversar sobre isso como a gente já conversou mais cedo, acho que tá na hora da dupla, Vitinho e Coelho dominarem os lados. Eu acho que o Vitor Roque é um cara que oferece um poder de finalização como poucos oferecem no futebol brasileiro. O Vitor Roque, se tivesse no jogo contra o Flamengo, acho que a gente levaria mais perigo. Vitor Roque é um moleque habilidoso pra cacete. Habilidoso toda a vida. Então ó, olha as características. Capacidade de finalização, capacidade de posicionamento, habilidade, mudança de direção, personalidade, senso de protagonismo. A gente tá falando de um moleque de 17 anos. Isso precisa ser relembrado. E pra ele se desenvolver mais, como o próprio Filipão bate na tecla, que ele ainda tem pontos a melhorar, e a normal que tenha, ele precisa de algo simples. Tempo de jogo. Pra ele melhorar, ele precisa estar em campo. Não tem vídeo e não tem teoria que ensine mais que a prática. E às vezes, você precisa da teoria. Às vezes, você precisa do vídeo. Às vezes, você precisa da conversa com a comissão técnica. Mas não é o caso. Não é o caso. E eu acho que isso fica muito claro pra qualquer torcedor do Atlético. O Marcos Mota, que é pra mim o grande direitista, o grande profissional do direito que trabalha com futebol, ele fala o seguinte. The players are the new players. Que antigamente, os torcedores, eles iam muito assistir o clube. E óbvio, o torcedor é o torcedor do clube. Mas o jogador, ele impacta muito a experiência do torcedor. O torcedor que for pra Arena da Baixada, ele vai ter uma experiência X não vendo o Vitor Roque no time. O torcedor que for na Arena da Baixada ver um jogo do Vitor Roque, ele vai ter uma experiência muito melhor. Porque esse garoto, daqui a pouco, ele vai estar na Europa. Esse garoto, daqui a pouco, ele vai estar num dos maiores clubes do mundo. E nem botar muita pressão, é só as coisas caminharem naturalmente. Sabe? E o torcedor, assim como fala de Lloyd, assim como fala de Bruno, com muito orgulho, e assim como já falou de Jadson, assim como já falou de Fernandinho, ele vai falar, é mais um jogador se não for produzido, desenvolvido pelo clube. Sabe? E esse momento, essa reta final de temporada, pra mim, vai ser o momento que vai consolidar o Vitor Roque. Os jogos contra o Palmeiras, não dá pra saber qual vai ser. O Vitor Roque já tem uma amostragem muito interessante contra o Palmeiras. Mas ele vai estar jogando ali contra Murilo e Gustavo Gomes, pra mim, a melhor zaga do futebol brasileiro. mas de qualquer maneira, acho que ele é capaz sim de levar perigo. Sobrando uma bola contra o Palmeiras, eu confio muito mais no Vitor Roque botar no gol do que o Pablo botar no gol. E o campeonato brasileiro, o campeonato brasileiro é uma selva, né, velho? O campeonato brasileiro é uma loucura, assim. Então, os jogos contra a América Mineiro têm seu grau de dificuldade alto. Como eu falei, o cara vai lutar contra a Maidana, contra a Conte, contra a Éder, zagueiros de bom nível, que vão tentar sufocar ele o tempo inteiro, porque o Vitor Roque já tá nessa evidência. Mas isso vai dando a casca pro moleque. Pra somar toda a qualidade que ele tem, com uma sequência, com mais aprendizado, e com oportunidade de sempre estar fazendo mais. Valeu, rapaziada? Então, eu quero que você comente aqui. Vitor Roque, titular ou reserva? titular ou reserva?